Em um dos meus últimos vídeos, vocês viram a maço que o dia deu em 3 gringos no campeonato de X1. Porém, essa não foi a melhor parte. Depois de ele ter vencido os 3 na fase de grupos, o brasileiro classificou direto pra grande final contra o Kronik. Que fez toda a run eliminando seu companheiro de equipe Jack pra vir com sede de vingança na final depois de ter sido humilhado pelos dias na sua própria casa. Esse, meus amigos, foi a final de X1 mais emocionante que vocês vão ter visto esse ano. Sério, assistam até o final, vocês não vão se arrepender. Deu bem a jogada dele. Nossa, um cringe, um cringe. Um cringe nesse animal de teta. Porra, não, que? Mas antes de começarmos o vídeo, se tu estiver sofrendo pra jogar Rocket League ou qualquer outro jogo por conta de FPS ou ping, eu recomendo pra vocês uma solução prática, segura e descomplicada, a Multibust. Com esse programa, você consegue aumentar o FPS, diminuir o ping e também te ajuda a estabilizar a sua internet. Além de te ajudar com o input lag dos seus periféricos como o teclado, controle e etc. Mano, pra quem joga jogos competitivos como eu, na minha opinião, é indispensável ter o Multibust. Porque ninguém merece ter gameplay por cada por conta desses problemas. Então aproveitem agora. Link na descrição e no fixado, a melhor ferramenta para gamers Multibust. Bora, rapaziada. Finalzinha, Dias contra a Kronik. Eita, parceiro. Nossa, Dias, já começou bonito já? Nossa, sei que eu gosto, parceiro. Já amassamos esse Nubi nesse Kronik antes. Agora é só amassar de novo. É só amassar de novo, parceiro. Não é muito trabalhoso, não. Finalize daí pra levar mil do olhinho pro bolso. Nice. Boa, Dias. Tá, Pril. Eu gostei. Começamos forte hoje, hein? Cara, o Dias tá... Tá pelão hoje, parece, véi? Nossa, tem que falar menos, véi. Foi só eu abrir a boca. Lembrando que o Dias tá aqui jogando no S Central. Porque ele não consegue mais jogar no Sist. Tá pegando ping ruim lá. Então, tipo, a época que o Dias pegava 80 de ping, eu acho que acabou, mano. Agora ele só pega, tipo, de 120 pra cima, véi. Nunca mais vi ele com 80 de ping, depois de umas recentes mudanças aí no servidor. Nas atualizações, véi. Nossa, olha o Kronik. Tá pro? Que isso, Kronik? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que divididas são essas, véi? Meu Deus, o Dias foi, véi? Que maluco. Oh, o Boob Boost. Nice. Vai, véi, ele tá zerado. Resetou. Nossa! Mano, que humilhação, véi. Olha, olha, olha. Nossa, véi. Cara, não é possível que ele pegue esse reset, véi. Tá bom, tá bom, tá bom. Calma. Ai, olha os kick-offs. Olha os kick-offs, cara. Meu Deus, como ele gosta de kick-off, mano. A última vez que os dois se enfrentaram na MD5, o Kronik tava ganhando muito kick-off, véi. Muito kick-off. Eu até tinha mandado uma mensagem pro Dias na Steam, véi. Eu falei assim, pô, parceiro, eu pensei que você perdeu pro cara ali dos kick-offs. Aí o Dias respondeu bem assim, nossa, mano, o cara só marca gol de kick-off. Até o Dias tava estressado também com isso, véi. Que isso, Kronik? Que isso, Kronik? Que retiro que eu disse, véi. Golaço. Olha aqui, rapaziada. Ontem, quando o Dias ganhou do Kronik, eu mandei isso aqui pra ele. Boa, bicho ruim, jogou muito. Pensei que ia perder pra gol de kick-off. Ele mandou. Você é louco, eu só tomei gol de kick-off. Mano, tipo, o Kronik, ele é muito chato, véi. Tipo, ele tá sempre ali, tá ligado? Tipo, a única maneira de ganhar dele mesmo é... Tentando tirar o boost dele, mas... Olha aí, véi. Até sem boost o cara não parou de ir na bola, véi. Olha. Foi nice. Kronik vai. É óbvio que ele vai, né, mano? Olha, tem de novo, véi. Meu irmão, que bicho maluco jogando. Nice, tá lá? Boa, bora. É isso, mano. Contra-ataque, véi. Já falei, mano. Cara, pra ganhar de bicho assim, que não sai da bola... Ou você tem que ser mais insuportável ainda... Ou jogar muito safe, tá ligado? Pra marcar gol de contra-ataque, né, ali, véi? Ai, que perigo. Nossa, é pra que ele jogou bem, véi. Ele viu que o Dias se tacou na bola. É, rapaziada, eu acho que vai ser difícil. Mas, assim, é o meu melhor de sete. Então, mano, a gente tem tempo, tá ligado? Nice. Tá lá, bora. Nice. Ó. Vai. No ângulo. Nice, Dias. Bora, empatamos. Vamos. Calma, na paz, na paz. Nice. Tenta um último play. Que que é isso, Kronik? Meu Deus do céu, que carinho suporte. Mano, o cara não sai da bola, véi. Prefiro ir na parede. Nossa, foi escamado. E olha o pré-jump, véi, de maluco. Nossa, quase que entrou, véi. Ai, meu Deus, aqui tá complicado, véi. Nossa. Olha esse Kronik, véi. Olha o mind game, véi. Olha esse fake, véi. Bora, rapaziada. Jogo dois, relaxa. Mano, MD7 tem muito tempo, cara. Vai, tá open. Só chutar. Nice. Bom 50, é isso. Mano, é bem o que o gringo falou aqui no chat. O Kronik é sortudo que ele tá com ping baixo. Literal, véi. Mano, esses mind game aí não ia dar certo, véi. Se o Dias tivesse ping baixo também, véi. O mesmo ping do Kronik, véi. Tanto que, tipo, mano, se você analisar o Kronik jogando contra, sei lá, o Apparently J com o First Killer, mano, ele joga completamente diferente, véi. Nossa, entregou. Tô falando, véi. Esse bicho entrega demais, mano. Ó, deixa ele vir, ó. Tá com zero de boost. É isso, ó. Só chuta direto. Ai, demorou pra chutar, véi. Nossa, entrou ainda. Nice. Mesmo ele, tipo, com 10 de boost, ele continua indo na bola que nem louco. Então, mano, é só deixa, tá ligado? Deixa ele vir na bola quando ele entreguei contra-ataque. Ih, perdeu o boost, parceiro. Ele tentou pegar o boost no meio, mano. Nossa, corre. Corre que o Kronik tá chegando, véi. Que medo. Nossa, véi. Meu Deus do céu, que perigo. Deixa ele vir. Deixa ele vir, Dias. Tá com zero de boost. O cara não faz nada, véi. Olha, olha. Mano, o cara até é zerado. Não sai da bola, mano. Esse bicho insuportável. Nossa, que cagado. Tá valendo, parceiro, bora. Ô, o Kronik, o que que é? Maroto? Nice. Vai, Kronik, já manda next. Vai, dita next. Dita. Dita. Bora, rapaziada. Jogo 3, mano. Nossa, toma esse bump. Meu Deus, quase que ele errou o open, véi. Nice, Dias, vem no bump. Nice, tá open. Open. Que isso? Pegou reset ainda, véi. Olha o Kronik, maluco. Nossa, o Kronik. Tá indo aonde, parceiro, tá indo aonde. Olha, olha. Kronik went for it the whole time. E ele single jumps just as a way to 50 in case o Kronik does touch the ball. Mano, o Kronik deve tá com muito ódio agora, véi. Mais um gol é next. Mano, se o Dias marcar mais um gol, é next, véi. Eu aposto. Kronik, não too bad, though. O Kronik vai ficar com gringo ali com 20 de ping, véi. 6x0, que amasso, véi. Se não for forfeit com mais um gol, é maluquice, véi. Se não for forfeit com mais um gol, é maluquice, véi. Nossa, que save. Cadê o Dias? É next. Aqui é next. Cadê? 7x0, meu irmão. Nossa, perdeu o boost. Ai, mas... Hum, é pelo Brasil. Oh. Toma ali, Brasil. Acho que o dia chega. Hum, não chegou a tempo. Nossa, que challenge. Esquisito. Nossa, que isso. Meu irmão, ô, calma lá. Ô, Dias, não vamos perder uma que tava 7x0, não? Meu irmão. Meu irmão, não deixa o Kronik ficar com fim de novo, véi. Nossa, aqui é crossmap. Aqui é crossmap. Mano, olha o prejump, véi. Nossa. Nossa, que karma esse prejump. Que cara... Pré-jump, parceiro. Pré-jump a mais. Vai, helicóptero. O cara tá achando que é helicóptero, véi. Fica pré-jumpando tudo ali, planando na frente. Tá mó raiva assistindo, véi. Imagina o Dias que tá jogando com o cara. Cê é louco, véi. De novo, arrum de 2. Vai, Kronik, pré-jump. Olha, ele queria, véi. Ele queria, véi. Não, não tinha mais 2 minutos, mas... É muito engraçado, véi. Ele tá 0. Meu Deus, o Kronik tá sobrevindo com o ZERO de Boost. Cara, é bizarro como o Kronik consegue jogar tão bem com pouco boost, véi. Ai, se toma o triple, véi. Ai, se toma o triple, véi. embrasou, velho. Uh! Como o Dias? Subiu bonito. Ah, ele tentou... Mano, o Kronik, ele... Parece que entrou na mente do Dias. O Dias não tá confiante, velho, pra ir no ar, mano. Literal, não... Parece que, tipo, o Kronik tá pronto pra tudo, velho. Pra perdiampar qualquer coisa. Tipo, ele literalmente entende o Dias no ar, velho. É bizarro. São 30 segundos, os dois gols, cara. Isso daqui é... Nossa, que cagada! Bumpou o Kronik. Cara, ele deu uma... Que isso, velho? Agora os bump? Antes era pre-jump, agora é bump, meu irmão. O que mais você vai fazer, velho? Ai, meu Deus. Nice, Dias! Pre-jumpzão! Figi, velho. Figi, velho. Caramba, eu até mora a save o Kronik ali, mano. Pra essa defesaça ali, mano. Bora, rapaziada. Jogo 4 aqui. Vamos ver, mano. Na última, o Kronik começou sendo amassado e depois embrasou. Tomara que ele... tenha esfriado aqui agora, mano. Se ele tiver embrasado ainda que nem no... no final do jogo ali. Se ele tiver embrasado ainda que nem no final do jogo ali. Talvez uma decisão tentativa de dizer... eu preciso pegar esse jogo ali. Se não for outra razão, mas... Cara, mas é bizarro, velho. O Dias não tá confiante, velho. Não fez nenhum crossmap, nem nada, velho. Não teve um único gol no ar, velho. Do Dias. Que bizarro, cara. Parece que o Kronik tá forçando o cara a jogar no chão. Nice. Olha, mano, é só gocinho, velho. De contra-ataque, tá ligado? Olha, olha. Tá em choque, Kronik? Não entendi. O Miss Click. Tem uma gota de suor ali no botão de pular, mano. Daí, Miss Click. Nossa, toma esse predip aí, velho. Prova um pouquinho do seu próprio veneno aí, Kronik. Ai, quase. Ele tenta acertar no ângulo ali, velho. Ui, nossa, que perigo, velho. Hum, o carro do Dias pousou errado ali, velho. Um atento psico. Um pouco errado, ele parece que... Uh, mano. Quase, velho. Nossa, foi no gol ainda, velho. Nem o Daniel counterou tanto assim o Dias, velho. Lá o Dias pelo menos tentava ainda, que ele não quer nem tentar mais, velho. Mano, olha, velho. É só gol assim, tá ligado? Que o Kronik, tipo, ele força tanto esse playstyle dele, assim, meio louco. Porque ele deixa muita brecha, tá ligado, no gol? É só eu chutar no gol, literal. Olha o Kronik, velho. Olha o Kronik. Mano, olha o Kronik, cara. Tá lá? Tá lá? Vamos, Dias, vamos, vamos. Até o chat, ele tá perguntando, Mano, o Kronik estava jogando tão agressivamente assim contra o Jack. Mano, ele não tava jogando assim contra o Jack, velho. Na semifinal ali, antes de enfrentar o Dias aqui. Fiz um baita comeback, um reverse sweep, velho. Mas ele não tava jogando desse jeito, velho. Tipo, ele literalmente desenvolveu esse estilo só pra jogar contra o Dias. Parece. Bizarro, cara. Cara, ele pegou o reset, mano, esse cara tem DLC. Que isso, Dias? Mano, ele demorou meio segundo pra pensar se ele ia ou não. E aí, quando ele foi, era tarde mesmo. Vai, Kronik. Prejumpa mais, irmão. Prejumpa mais, parceiro. O cara nem cobre o gol, velho. Deixa eu se preparar pra dar prejumpa. Olha. Olha lá. E aí, prejumpa de novo. Daí, percebeu que o Dias tá inteligente agora e chutou direto. Uhum. Dias shadowing. E agora, flutando atrás do ball. Uh. Kronik. Que perigo. O que é isso? Que challenge foi esse, véi? Olha o challenge. Foi direto. Poucas ideia. Nossa, foi entrar direto? Entrou direto. Aqui é next. Next. Bora, rapaziada. Jogo 5, mano. Se o Dias ganhar aqui, acabou. O cara fez história. Chegou no campeonato do NA. Simplesmente amassou todo mundo e não perdeu nenhuma, véi. Amassando um time inteiro no processo. Vamos dizer, só mais uma. Só mais uma pra Deus ver. Nossa, o Dias, o Dias, o Kronik não pegou reset. Esse aqui ele tinha pego. Nossa. Que isso, Kronik? Ah, estou direto. Ai, que perigo. Que perigo. Que perigo. Tá de boa. Isso vai ligeiro. Ai, nossa. Que gol. Ele tentou, mano. Ele sabia que o Kronik ia pedir um pá, mano. Mas ele tentou dar esse último toquinho pra tirar do Kronik, véi. Estamos no triple match point agora. Dias agora, literalmente, pra perder, tem que perder três. E só pensa em ganhar uma. Pra vencer. E ganhar uns mil dólares. Ele tem tempo, mano. Ah, mas era melhor já acabar agora, né, Dias? Não precisa levar pro jogo 7, véi. Nice, Dias. É isso, parceiro. Nossa, o Kronik fez literalmente a mesma coisa no kickoff agora. Tá fora, errou. Ai, meu Deus. Nossa, que preflip. Perfeito. Nossa, não botei fé não, hein. Você é louco, ele foi de muito longe, véi. Olha isso. Nossa, véi. Ah, nice. Calma. Tá, o Kronik levou na parede. Dias recuou. Foi no teto. Nossa. Tá bigitinho, tá bigitinho. Três minutos ainda. Dois gols. Tem um tempo ainda. Também paz. Não foi maneiro. Recua, Dias. Nice. O maluco tá aí. Cuidado. Nossa, o maluco ficou com a bola ainda, véi. Ó, o crossmap. Não, não tem as mães. Ai, quase, véi. Oh! Como é que o Dias não morreu ali, véi? Olha o... Car... O Kronik, véi. Car... Mano, ele tentou fazer um fake da bola. Fenomenal, cara. Gênio. Mas o Dias pensou dez passos à frente, véi. Nossa, aí tá... O cara mandou grande pés, mano. O Kronik. Nossa, cuidado com o contra-ataque. Corre, Dias. Corre, Dias. Ele chega, ele chega. Não é minha culpa. Nice. Perfeito, véi. Nossa, o cara foi muito rápido, véi. Tá, não tinha muito o que ele podia fazer ali. Chutou em cima do Kronik. Nossa! Ai, quase... Quase ia ser genial, véi. Ia ser genial esse fake ali também. Que isso? O Dias não consegue marcar nada no ar, véi. Meu irmão, não é possível, cara. O maluco consegue parar tudo que o Dias tem, véi. Olha. Se taca com o Zé... Meu irmão. Que cara maluco. E o Dias ainda tem uma chance aqui. Vou pegar o Kronik. Diaz, não é o setup que eu pensava que ele queria, mas ele me surpreendeu. Não pegou o reset. É, aqui é GG. O Kronik é muito inteligente, véi. Ele sabe, tipo, ler muito bem o Dias no ar, véi. Ele sabe quando o Dias vai dar um token por cima. Meu irmão, o cara tá pronto pra tudo, véi. Diaz, uma última chance. Desculpa, uma última chance. Tá literalmente preparado pra tudo. Mano, pra ganhar do Kronik tem que ser no chão, véi. Bora. Ih, trocou o preset. Trocou o preset do Fennec. Pra tentar tirar o azar. Mano. Cara, o Dias não consegue ganhar a dividida, véi. Ele não consegue, véi. Nice. Boa, Dias. É isso, mano. Só sai gol assim, cara. Só sai gol de contra-ataque. Nice, recua. Eita, crossmap. Ah, ele tentou bampar, véi. Ah, ele tentou bampar ali de novo e não conseguiu, véi. Nice. Kronik kickoff. Nice, Dias. Vamos. Oh, misclicou o Kronik. Tá open. Domina. Nice, perfeito. Mano, o cara misclicou, véi. Mano, o Kronik, ele é bizarro, véi. Como o cara, tipo, é bom em muitas coisas e, tipo, muito inconsistente em outras. Tipo, misclic, véi. O cara já tomou uns 20 gols de misclic. Complicou. O Dias tá com pouco boost. Nossa, tava difícil, véi. Tá de boa, vai Dias. Tá. Chutou direto? Nice. Perfeito. Mano, é só gol no chão, véi. Ai, meu Deus. Quase que tomou bamp, véi. Nossa. Chasing Dias away from the ball. Dias did not. Nossa. Trying to dive in. Dias não roubou o boost ainda, véi. Que azar. Nossa. Caramba, que azar, véi. Dias. I'm sealing heights. Ai, não entrou, véi. Plates back down the ground. Go try again. Vai no 50? Nice. Finalmente, gama dividida, véi. Completely out of reach, but he's not going to be forfeiting. Nossa, mano. Ele mirou, véi. Ih, my controller. Voltou, 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 voltou. PC crashou, mano. PC crashou, véi. Pior que direto, mano. PC do Dias. Ele sempre reclama pra mim, véi. Que o jogo dele crasha do nada. Nossa. Tá fora, tá fora. Ai, se o Dias virasse ali, mano. Bem na hora que a bola caísse no chão. Acho que tá direto. Nossa, parceiro. Toma, Kronik. Bora, Dias. Ah, mano. Aí vai tomar o gol. Vai, tá open. Nice, Dias. Bora, bora, bora. Mano, é muito good kickoff, véi. Muito good kickoff. O Dias, vai, vai, vai. Nossa, o Kronik foi muito rápido, véi. Caralho, marcou o gol ainda, véi. Nice denial from Dias. E agora ele vai gastar um pouco de tempo. Nossa, Dias! Antes de antes, Kronik irá trabalhar o caminho atrás. Acho que o Dias tá de saco cheio, já. Ele quer ganhar logo, véi. Pô, meio do tempo. Nossa, véi. Que isso, Kronik. Nossa, o Dias deu muito espaço, véi. Ele tinha que ter prediampado depois do primeiro reset do Kronik, cara. Não deixei ele pegar o segundo reset. Só que ele decidiu ir pro chão pra depois subir de novo. Falou, rapaziada, com meio tempo da Azar. Você tem que ter certeza que vai ganhar, tá ligado? Mano! O Kronik ganha toda dividida, véi. Mano, vai ter jogo 7. Não acredito, cara. Caramba, véi. É que é GG, rapaziada. Vai tentar marcar mais um, Dias. Bora, 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 rapaziada. Jogo 7, parceiro. Tá ligado que o brasileiro gosta de uma novelinha, né? Então bora. Vamos, Dias. Foi no ar. Foi no bloco. Ai. Nossa, matou ele. Nice. Domina. Tá lá, parceiro. É isso, é isso, mano. Ai, meu Deus, que perigo, véi. Nossa, perfeito, Dias. Jogou bem, jogou bem. Ai, quase, véi. Eu vi o que ele tentou fazer ali. Meu Deus, olha o Kronik, mano. Caramba, o Kronik. Tá pro? Vai, toma um golzinho de kickoff, vai. Ai, o Dias não foi, véi. Nice, nice, nice. Boa, é isso, é isso. É gol de kickoff, ainda. É gol de kickoff. Bora, 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 bora. Nossa, mano, o cara, o Kronik é muito forte, véi. Nós dividimos. Nice, que bloco. Perfeito, véi. Olha isso, ele subiu no pinch nessa bola, véi. Por sorte, o Dias conseguiu dar bloco ali. Não tô entendendo mais. Nossa. Que isso? Que isso? Que bump é esse? Não é possível. Esse cara é maluco, véi. O cara só vira e fala... Eu vou virar e bumpar. Mano, a leitura de jogo desse cara é bizarra, véi. Mano, ele subiu. Nossa, tá fora, tá fora, tá fora. Sabia. Não pegou reset. Impossível que tenha pegado. Nice, Dias. Vai, véi. Tá open. Só acertar, parceiro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. O véi não brinca com nossos corações assim, Dias. Tá de boa? Tá de boa. Nice, Dias. Leu bem a jogada dele. Nossa, um cringe, um cringe. Um cringe nesse animão de teta. Porra. Não. Que? Que? Não é possível, véi. O cara é Jesus, véi. Não é possível, véi. Mano. Que caramba, isso aconteceu ali, véi? Mano. O quê? Eu não entendi, véi. Eu juro, mano. Eu preciso de um replay, véi. Eu não entendi essa save, véi. Eu juro, meu cérebro não processou essa save. Pra mim não fez sentido, cara. Ai, tomou boa, Dias. Boa, boa. Mano, literalmente, eu acho que o Dias bampou o cara, tipo, na parte de cima do teto do gol, e o cara só defendeu, véi. Eu não entendi, véi. 45 segundos e 2 gols. Isso foi um importante. É, não, deixa eu te dar aqui, véi. Come tempo, Dias, pelo amor de Deus. Mas o cara só não tem nada no ano. Eu não entendi, mas ele não tem nada mais pressivo. Nossa, chutou o Dias ainda. Meu Deus, tá tronco. Não precisa se tacar, não precisa se tacar. Spawna, spawna, spawna. Já pula, já pula. Spawna, já pula. Muito provavelmente poderá terminar o jogo. Dice. Então você, Delade. Vai, vai, vai. Dá pra fazer. Dá pra marcar, dá pra marcar. Pegue Chilling. Pô, Dias, vamos. Cuida o kick-off, meu irmão. Perfeito. Leva a bola pra dar um passeio. Não, não. Que isso? Que que... Não, não, véi. Não, não, não é bizarro. O que que eu tô assistindo, mano? Não, não, cagou. Olha, deu um fear, entendeu, véi? Um fear. Como que eu creti velocidade, véi? Olha o kick-off do Dias. Não, não. Acabou. Acabou. Que que é isso, cara? Jesus, Rocket League. Olha isso, cara. Olha a run que o parceirinho fez, véi. Três integrantes do mesmo time, véi. Praticamente três dos melhores DNA, mano. Mano, esses caras aqui estão, tipo, no mínimo, top 4, tá ligado? O único que dá pra botar aqui é o Daniel, véi, que não tava aqui jogando. Amassou o Jack, amassou o First, amassou o Chronic e depois amassou o Chronic mais uma vez na grande final, véi. Cê é louco, parceiro. Pode mandar o nome, não é campeonato de linha não, mano. É campeonato de South America agora, véi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.